E agora a gente vai falar da saúde dos nossos dentes. Será que você tá aí com uma higiene bucal bacana? Pois é, Construindo Sorrisos com Paola Marconi. Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, Miri. E você? Tudo certo, tudo bom. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, gente, que é a higiene da nossa boca. Porque ela tem que ser muito bem feita sempre. Qual a importância, doutora? Sempre. A higiene bucal, ela interfere em todo o sistema do ser humano. Então, com a saúde em dia, tudo limpinho, tudo bem cuidadinho, o ser humano vai estar bem também em outros aspectos, em outras coisas também. Porque a boca da gente, ela é uma entrada, né? Ela é uma entrada, né? De bactérias. Exatamente. A gente se alimenta, a gente fala com as pessoas. Ou seja, a boca estando limpinha, é melhor. Sim, ela é uma porta de entrada. Exatamente isso. E aí, ó, quem tem prótese na boca tem que tomar mais cuidados ainda. Não tem, doutora? Qual é a questão? Com certeza. Quando o paciente tem uma prótese, então, uma prótese é algo pra substituir algo, né? Então, se ele tem uma coroa, se ele tem uma faceta, se ele tem uma prótese sobre implante, uma dentadura, que seja, né? Então, a gente entende que essa prótese, ela pode reter mais sujeirinha, né? Então, mais placa bacteriana, se não estiver bem cuidado. Então, por isso da importância da higiene. E quem tem a prótese, então, deve redobrar esse cuidado. E pra isso, a gente tem algumas orientações aí pro paciente tá fazendo. O aparelho é a mesma coisa? O aparelho também, mesma coisa. Então, quando o paciente tem um aparelho na boca, é um corpo estranho, né? Então, aquele corpo estranho, a tendência é ele juntar mais resíduo, né? Então, existe aí escovinha própria pra quem usa aparelho, quem já usou aparelho, né? Sabe que tem aquele passa-fio pra passar o fio, né? Então, tem todo um material aí que deve ser utilizado. Principalmente também, gente, além da questão da saúde, que é a primordial, a questão do malhálito, né? Por quê? Porque eu imagino, né, que um pedacinho de comida que fique dentro de algum buraquinho que você não conseguiu tirar só com a escovação ali por cima, ele vai se acumulando ali, né? E ele vai, sei lá, fermentando alguma coisa do tipo, doutora? Sim, com certeza. Um resíduo, um resto de alimento, a própria placa bacteriana também, né? Ela vai ter um odor característico ali. E sem dizer também que 90% dos casos de malhálito, ele tá relacionado a uma sujeira que fica no final da língua. Então, por isso que existe também aqueles raspadores de língua, que faz parte da higiene bucal também. Ou seja, uma boa escova de dentes, o fio dental, um raspador. E pra quem usa prótese e aparelho, algumas coisinhas a mais. Sim, temos também disponível aí escovas elétricas. Ah, elas são indicadas? Acho que tem alguma imagem. Tem, essa daí, gente, foi a que a doutora mandou pra gente, tá? Isso. Independente de marca, mas foi a que você disse que seria indicada. Exato, é mais pra pessoal conhecer, quem não conhece, tem disponível em farmácias, né? Isso daí dá pra comprar, o pessoal tem acesso. A escova elétrica, ela é muito boa pra quem tem uma dificuldade manual, né? Então, pra criança, pessoa idosa, quem tem já uma dificuldade de fazer o movimento de escovação, a escova elétrica vai auxiliar muito, porque ela gira, ela tem todo o movimento, vibratório, giratório. Olha só que legal. E a escova de dente normal que a gente usa no dia a dia, né? Quando você vai comprar, tem aquele monte de cerda, né? É macia, extra macia, super, hiper, extra macia, média? Sim, tem vários. Como que a gente escolhe, influencia? Influencia também, né? Hoje, o que eu indico? Sempre uma escova macia, pra quem tem dentes naturais ou facetas também, né? Se a pessoa tá usando um aparelho, de repente ela pode até usar uma escovinha um pouquinho mais firme, tá? Escova dura, não. Mas uma média, ok. Dentes naturais, macia. Quem tem uma prótese e usa uma protocolo, uma um pouquinho mais firme, pode também. Eu já ouvi dizer que a limpeza dos dentes na escova, né? Ela é mais feita pelas cerdas do que pela pressão que a gente põe. Sim. De forçar o dente, forçar aquela escovação que pode até machucar. Sim, pode machucar e pode começar a causar uma retração gengival, né? Então as raízes começam a ficar expostas. E tem gente que força mesmo, que a escova fica toda bagaçada. Não pode. Não pode. A escova, ela deve ser trocada a cada três meses, porém ela tem que estar intacta. Ela não pode estar aberta. Se a tua escova tá aberta, tá colocando força. Então não é o ideal. É um jeitinho, não precisa forçar. Um dia a gente fez um programa que eu até falei, a gente com essa rapidez do dia a dia, né? A gente não presta muita atenção nas coisas que a gente faz na hora de escovar o dente. É legal a gente prestar atenção. Sim. Em cada dentinho. Sim. Vai passando, vai pensando no dentinho. Exato. Vai pensando que você tá limpando e pra conseguir fazer um pouco mais de calma, né? Sim. É isso mesmo, Mira. A escovação, ela acaba sendo algo automático, né? Isso, isso, isso. Bom, o ser humano vive no automático. E a escovação é uma delas, né? Então a gente vai com força e tal, escova rapidinho. Não é o ideal. O ideal, pelo menos uma vez no dia, é que pare, preste atenção, veja o momento que dá mais certo de fazer essa escovação com mais cuidado, né? A cada dois dentinhos, né? Essa escova, ela tem que passar em toda a superfície do dente, não é só na frente. Por favor, né? Então ela tem que passar por dentro, aonde morde ali, em todas as faces. E ter mesmo essa atenção. Certo. E o fio dental? Fio, fita, é recomendado usar todos os dias? Todos os dias deve ser usado fio dental. Gente, quem usa fio dental e escova três vezes ao dia, dificilmente vai ter problema de cárie, problemas de gengiva, então tem que usar o fio também. O fio e a escova são os principais. E se alguém usa prótese, consegue usar o fio? Existem fio, mesma coisa do aparelho. Com aquele passa-fio, né? Que a gente consegue... É tipo uma agulhinha, né? Você de casa deve saber, já viu em algum momento. Sim, sim. Tipo uma agulhinha de costura, coloca esse fio dental dentro e daí aonde você não consegue, porque tem uma prótese ou tem um aparelho, você consegue passar por cima. Se você não tem ideia do que estamos falando, tem que procurar um profissional pra orientação de higiene bucal. Exatamente. Isso faz parte do trabalho do dentista. É, por favor. Essa orientação. Não é querer dizer assim, ai, não vou saber escovar meu dente. Não é isso, gente. É aprender a fazer a coisa certa, né? Inclusive, você mandou esse vídeo pra gente, você tá passando esse fio dental na boca dessa paciente. Como é que é esse caso? Esse caso é um retorno de lentes, né? Então, a orientação que eu faço pro paciente de lente é usar o fio dental um pouquinho diferente, né? Então, ao invés dela entrar com o fio e sair, ela vai entrar, limpar a gengiva e puxar pra frente. Então, essa é uma recomendação pra quem tem faceta, pra quem tem coroa cimentada, pra não ter o risco de forçar ou, de repente, enroscar algum fio lá dentro, né? Então, essa é a orientação que eu faço. Então, quando a pessoa faz a lente e ela volta no retorno, tem toda uma orientação de uso de fio, uma conferência, ver se tá passando tudo ok, se não tá desfiando, se não tá tendo problema nenhum com o fio dental. Quem tem lente tem que usar o fio dental todo dia. Mais ainda, né? Mais ainda. Mais ainda. Doutora Paola sempre abre caixinha de perguntas lá no Instagram dela. Ela aproveita, já começa a segui-la pra tirar todas as dúvidas, me segue lá também pra gente bater um papo. E aí, lá, você tem a oportunidade de colocar as suas perguntinhas. Como essa pessoa fez? Olha só, ela disse assim, quantas vezes tem que escovar os dentes no dia? Você falou aí que o ideal é no mínimo três, é isso? É recomendado. Três vezes ao dia, né? Então, de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Tá. Essas três tem que fazer, gente. Tem que fazer. E se fizer a mais, tem algum problema? Não tem problema. Aquela pessoa que vive escovando o dente? Não, não tem problema. Porém, com cuidado, sem força, aí pode. Aí, ok. Uso de enxaguante é legal? Eu não costumo recomendar. Em alguns casos específicos, eu faço essa recomendação. Quando a pessoa está tratando uma gengiva, tem um produto específico pra fazer. Esses enxaguantes bucais, eu não costumo recomendar de uso contínuo. Tá. Tem paciente que gosta, né? Principalmente por causa do hálito. Não, mas doutora, eu gosto. Ok, pode usar. Mas não é algo que é recomendado como a escovação mecânica e fio dental. Perfeito. Ok? Beleza? Mais uma perguntinha que chegou lá no seu Instagram é... Não uso fio dental porque a minha gengiva sangra. Eu acho que você aí de casa também já deve ter passado por isso algum dia. É comum a gengiva sangrar nessa hora? Vamos lá. Essa perguntinha. Eu não uso fio dental, minha gengiva sangra. Pode ser que essa gengiva sangra porque você não usa fio dental. Então, tem algo aí acontecendo. A gengiva saudável, ela não pode sangrar. Tem que procurar um profissional, ver o que tá acontecendo. Se essa pessoa tá passando o fio errado, se ela tá entrando com força ou com tudo. Tá. Né? Se a gente entrar com tudo na gengiva, vai machucar, vai sangrar. Então, tem que ver o que tá acontecendo. Se tá machucando na hora, se tá tendo um trauma ou se realmente existe um problema ali. Perfeito. Mas pode ser que sangra porque não usa. Tá. E é melhor a fita? Eu prefiro a fita. Tá. Hoje eu indico a fita. O fio, ele acaba dando uma desfiada, ele é mais grosseiro. A fita é fininha, não tem problema de desfiar. Bem mais fácil. É melhor. E olha, gente, como é gostoso o consultório da doutora Paola. Tudo feito aí, preparado, nos mínimos detalhes pra receber você com todo o profissionalismo, com o que você merece. Como eu digo sempre, entre em contato pra você bater um papo sobre a sua higiene bucal. Se você tem aí, às vezes, vergonha de falar pra alguém próximo, o dentista tá aqui pra isso, gente. Então, aí, ó, as portas estão abertas pra você já atender o muito paciente em toda a nossa região e tá aí pra conversar com quem precisar, né, Paola? Sim, é isso daí. Estamos à disposição. Então, até o próximo. Obrigada, viu? Até. Obrigada, Mira. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.